Oi pessoal, hoje, como vocês já viram no título, eu vou fazer a parte 2 de compras equestres e eu comprei uma cela, como vocês já viram também e eu queria também desculpar pela falta de vídeo, porque eu não tô conseguindo gravar muita coisa e também eu tô sem ideia, então tipo, né? Ignorem minha cara vermelha, tudo, sei lá, eu acho que eu peguei só alguma coisa do tipo, mas enfim e também o sol aqui tá muito forte, porque aqui a luz é boa, mas tipo, sei lá, não é se da casa a luz é ruim, então eu vou gravar aqui então eu vou deixar a cela por último, eu vou continuar pelas coisas menores e daí depois eu vou aumentar enfim, primeiro eu comprei esse pacote de ligas pro Bruce, que são ligas de trabalho ele não precisa, só que eu acho bonito, então tipo, pra ir pra cavalgada ou pra trabalhar ele mesmo vai ser legal, eu tô, tudo que eu tô comprando pra ele, eu tô comprando dessa cor, azul royal porque eu acho bonita e tipo, vai ficar mal lindo nele segundo eu comprei esse estribo aqui, da Composite que os estribos da Composite são os meus estribos favoritos só que o seguro que eu tenho, tipo, se eu cair do cavalo e tipo, me machucar o seguro que eu tenho, ele não cobre se eu estiver usando esse tipo de estribo e eu não sabia isso quando eu comprei e daí eu tive que comprar esse tipo aqui que são estribos de segurança que tipo, se eu cair do cavalo, o meu pé não fica preso porque ele abre, entendeu? então tipo, se eu não estiver usando esse tipo de estribo o seguro, tipo, não vai cobrir minhas minhas despesaméticas então, eu tive que comprar esse tipo, eu odeio esse tipo de inox, eu não sei porquê tipo, eu simplesmente não amo mas... eu não posso usar esse, então fazer o quê? e esse aqui também combina com a liga então quando eu voltar pro Brasil, aí eu vou poder usar esse mas aqui, eu não posso aí eu comprei esses wipes de couro pra passar na cela e bota e coisa do tipo que, tipo, eu já usei eles algumas vezes eles são, tipo, muito bons então, você, tipo, só pega e passa tem dois tipos desse aqui, ele é da Lexol esse aqui é o condicionador tem um que é, tipo, só pra limpeza mesmo mas esse aqui, ele tira também o pó e coisa do tipo então, ele é bom aí eu comprei quatro mantas tem uma aqui, eu vou falar dela daqui a pouco aí eu comprei essas três eu vou ir uma de cada vez então, é... eu personalizei todas elas com as capas do álbum do Ed Sheeman porque, tipo, eu sou apaixonada nele então, essa daqui é a do Divide que tem aqui o símbolo do Divide tá caindo mas, enfim, eu comprei três se você me segue no Instagram, você já viu elas e tal é... que eu sou embaixadora dessa loja então, tipo, eu tenho um desconto e tal é... que essa daqui é a loja eu acho que eu já falei dela pra vocês enfim é... aí a outra é... do Plus que era pra ter vindo uma laranja só que daí ela não tinha laranja aí eu falei que ela podia, tipo, mudar pra qualquer outra coisa daí ela mandou essa, tipo, que é meio neon, laranja, rosa, sei lá mas, enfim, é bonita e ela fica muito linda, tipo, em cavalo castanho que eu já usei na Rony é... que é uma égua nova depois eu vou fazer um outro vídeo falando de cavalo novo coisa do tipo, então... aí, essa daqui é a última que é a do Multiply que é verde então, eu já usei as três essa eu já usei no Avadon essa daqui eu uso na Rory essa daqui eu uso no Taube porque azul fica muito bonitinho no Taube aí, essa outra aqui é... é de uma outra loja que eu sou embaixadora que ela não é personalizada mas, tipo, ela é muito maravilhosa é... essa cor é uma das minhas cores favoritas que é Bordeaux e, tipo, ela é muito acolchada, tipo, fofinha e tal e ela é peludinha embaixo é... eu já usei ela também eu já usei ela no Zans e no Taube é... tipo, o recorte dela é meio que de dressagem só que, tipo, fica perfeito embaixo da minha cela então... eu não li e essa manta veio com essa toquinha que eu já usei no Taube também que... fica até meio pequeno nele porque eu comprei o médio porque o tamanho da manta dele é o médio só que daí a toquinha dele teria que ser o grande só que... daí como é um conjunto mas aí, tipo, ficou bonitinho nele eu vou colocar uma foto aí pra vocês é... que... isso não serve pra nada ele não é, tipo... é... ele não é aquele de som ele só é pra enfeitar mesmo então... é... eu comprei também esse pelego aqui pra colocar entre a manta e a cela só pra, tipo, dar um... uma acolchada a mais e, tipo... ele foi, tipo, 20 dólares e eu já vi uns na Dover e coisa por, tipo, sei lá uns 100 dólares da mesma qualidade tipo... eu usei já umas duas vezes, eu acho e é muito bom, tipo, de verdade aí, pra cela eu comprei esses louros aqui a marca dele é Bates que, tipo... é... foi meio caro foi, tipo, meio que... foi mais ou menos, sei lá 120 dólares esse louros mas ele é muito bom, a qualidade do cor é boa e a cor, tipo, combina muito com a cela e... é tudo numerado e eu gosto das coisas numeradas então... é isso é... aí a cela eu comprei essa capa também que... azul é minha cor favorita então, tipo, essa capa ficou bonita na cela também deixa eu tentar fazer vocês verem melhor enfim... é... é uma cela de salto pra quem não se tocou ainda é... eu comprei ela na Dover o modelo dela é... é... circuit que... eles tinham uma... uma linha da circuit tipo, um tempo atrás que... eles acabaram daí, tipo, meio que essa é a nova, inovada alguma coisa assim, sei lá é... e o couro dela é muito boa ela é 16,5 polegadas e... é isso tipo... eu comprei 16,5 com... com... árvore... eu não sei qual que é o termo em português mas foi... wide tree e... ela vem com o símbolo da Dover aqui os... os látegos são reforçados em nylon porque, tipo... sei lá porquê, mas eu gosto é... eu usei pouco ela ainda como vocês podem ver, tipo, ainda não laciou tudo e tal 16,5... mas enfim, é... a cela de hipismo ela é assim então, tipo, você consegue só pegar e deslizar pra dentro e aí tem esse negócio que é de segurança que, tipo, você só fecha e daí fica assim daí se você for tirar é só você abrir e, tipo, passar e daí já tira é... eu vou deixar já aqui porque eu vou usar a cela amanhã que... gente, socorro eu vou... quem, tipo, me conhece sabe que eu não sou muito fã de criança e... amanhã eu fui, tipo... me chamaram pra ajudar com as crianças no acampamento do Aras e nisso eu não vou ser paga tipo, eu só vou ganhar uma ou duas aulas grátis então, tipo, é isso só que... eu quero por causa das aulas grátis só que eu não gosto de criança então, tipo... eu só vou ficar lá mais pelos cavalos mesmo tipo, selando o cavalo pra criança puxando o cavalo, coisa do tipo eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, cliquem em gostei compartilhem, favoritem inscrevam-se no canal se ainda não é inscrito é... comenta aí embaixo ideias de vídeo também comenta se você gostou do vídeo o que você achou e coisa do tipo e é isso e até a próxima e aí e aí Obrigado.